Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, peçamos a graça de escutar bem a sua palavra, entendê-la e colocá-la na nossa vida neste tempo em que juntos, como uma comunidade, escutamos a sua santa palavra. Vejamos o que diz a palavra do Evangelho de hoje, que é do Evangelho de João, muito bonita, e nos ensina a nós, a nossa terra, os nossos lares, ensina a verdade, exatamente, da revelação de Deus para que possamos dizer sempre, aleluia, aquele que vem do alto está acima de todos, o que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra, aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita seu testemunho, quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro, de fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho, entregou tudo em sua mão, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus pertence e cai sobre ele. Esta é a palavra do dia de hoje, do Evangelho, onde Jesus faz com que, neste tempo de Páscoa, neste tempo de vida e de aleluia e de ressurreição, ele quase que balança os nossos corações, as nossas comunidades, para que a gente possa proclamar a verdade oculta aos olhos de quem não crê, mas revelada aos olhos daquele que crê. Este sim tem a verdadeira vida. Que Deus nos ajude a enxergar a vida a partir desses olhos. É o Pai que nos concede esta força e nos concede esta graça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a, em Jerusalém, dizer aleluia, e de Jerusalém olhar cada vez mais as coisas de Deus, as coisas do alto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, abençoe nossos lares, derrame sua graça em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.